E aí, como é bom finalmente estar em casa. Gente, eu já tava cansada de tanta coisa que eu fiz hoje. É sério, eu fiz muita coisa. O que é isso? Nossa, eu me taquei e eu nem percebi o que o controle do meu ar tá fazendo aqui. E por que meu ar tá ligado? Eu desliguei meu ar-condicionado antes de sair. Nem tá tão quente hoje pra mim tá com o ar-condicionado ligado. Mas o que é isso? Uma carta. Eu espero que seja de uma fã, porque eu já tô cansada de coisa ruim. Entendeu? Essa história do urso. Enfim, eu não gosto nem de pensar. Inclusive, olha aqui, gente, meu computador aqui porque eu tava trabalhando. Fui tomar um sorvete pra dar uma espairecida, né, gente? Porque eu tava precisando. E me deparo com nada mais, nada menos. Que uma carta. Vamos ver o que tá escrito nesta carta. Querida Camille, quanta inocência a sua pensar que eu realmente tivesse mudado. Nossa amizade já era. Todo esse show que eu fiz de desculpas era uma farsa. Eu só queria me aproximar para dar informações para o meu melhor amigo. Tomem cuidado, suas bobas. Cara, eu não acredito. Essa carta, não. É sério. Eu não acredito que a Amanda fez tudo isso. Fez todo aquele show pedindo desculpa pra depois mandar uma carta falando que era uma farsa. Que nada era real. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. A Amanda tá me fazendo de palhaça. Só pode. Não é possível. Ela pensa que eu sou o quê? Primeiro, ela fala, faz o que ela fez, né? Era nossa amiga, virou amiga do urso, ficou do lado do urso. E depois, pede desculpa. Deixa a gente lá naquela casa abandonada, feia, suja, nojenta. Deixa a gente lá, rindo na nossa cara, fazendo piada na nossa cara. Deixa a gente lá. Depois, vem pedir desculpa. Manda a cartinha. Mandou uma carta pra mim, uma carta pra Nicole e uma carta pra Manu. Pedindo desculpa. Quase implorando pra gente voltar a ser amiga. E aí, o que que ela faz depois? Manda uma carta falando que era tudo uma farsa. Ou seja, ela é uma mentirosa. E além dela ser uma mentirosa, ela é uma falsa, que é amiga desse urso. Ai, meu Deus. Como pode? A Amanda tava esses dias com a gente. E a gente confiou nela. Era óbvio. Era óbvio que ela ia fazer alguma coisa. Era óbvio. Ela não ia deixar barato se ela era tão amiga assim do urso. Por que que ela fez isso? Gente, eu não tô acreditando. Ai, meu Deus. Ai, que vontade de pegar essa carta. Ela sai, jogar no bicho, jogar fora. A Amanda é uma falsa. Como que a gente pôde confiar que ela realmente ia voltar a ser nossa amiga? Beleza que a gente falou que a gente ia com calma, né? Eu não tava confiando tanto assim nela. Mas assim, eu não esperava que ela fosse fazer isso. E outra coisa. Se eu receber essa carta, provavelmente a Nicole e a Manu receberam uma carta igualzinha a essa. Ou seja, elas devem estar sabendo de tudo isso também. Eu espero, né? E se elas não estiverem sabendo? Ah, mas eu vou descobrir isso agora. Porque eu vou pegar essa carta. Foi bom que eu não joguei essa carta fora. Foi bom que eu não... Ela tá um pouco amassada, né? Mas assim... É bom que eu guardei isso? Porque eu vou pegar minha bolsinha e ir lá na casa das Marias agora e contar e mostrar essa carta pra elas. Na verdade, eu tenho que perguntar se elas não receberam uma igual, né? Porque é bem provável que a Amanda tenha mandado pra elas também. Ai, eu não acredito, a Amanda é uma falsa. Como eu pude acreditar esse tempo todo? Ai, gente. Eu tô muito decepcionada. Eu tô brava e decepcionada ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque eu e a Amanda, a gente já é amiga há muitos anos. E eu não esperava que a Amanda ia fazer isso com a gente. Virar amiga do urso. E aí, depois que ela veio pedir desculpas, eu não tava confiando tanto nela, né? Porque é aquela coisa, quando você quebra confiança uma vez, a confiança nunca mais é a mesma. Só que tem um porém. Eu não esperava que ela fosse fazer isso e ainda mandar uma carta. Mandar uma carta assumindo que era um show tudo aquilo que ela fez. Que realmente era mentira. Nada é real. Ela fez isso pra pegar informação pra dar pro urso. É sério, eu não tô acreditando que a Amanda fez isso com a gente. Mas eu vou descobrir mais essa história agora. Porque eu vou colocar o meu chininho e vou ir lá na casa das gêmeas. Finalmente, finalmente eu cheguei. É, tem que ver se eu não esqueci a carta, né? Que era a parte mais importante. Se eu não fosse esquecer. Ai, meu Deus. Meninas? Tem alguém aí? Ué, onde que elas foram? Meninas? Ué, onde que elas se meteram? Só pode estar encordando um copo. Com certeza elas estão aqui. Tô entrando, viu? Oi, amiga. Gente, seguinte. Eu sei que eu apareci aqui do nada. Deixa eu dar oi, né? Não é educada. Não é educada. Mas é porque foi mais forte que eu. O quê? Então, vocês receberam a carta? Não. De quem? Você recebeu a carta? De quem? Vocês não receberam nenhuma carta? Ninguém mandou nada pra vocês hoje, ontem. Ela lá que a Amanda mandou, sabe? Ela veio pedir desculpa. Daí acabou ela ficando aí. Aí minha mãe apareceu. Mas, enfim. Tirando isso, ela. Tá, mas nenhuma... Não é só da desculpa. Dessas cartas tem alguma coisa... Recebeu a desculpa também. Recebeu? Recebi. Mas, então, aí que tá... Você tá falando dessa carta? Não, não é de outra. Mas, aí que tá. Eu recebi aquela de desculpa. E depois a Amanda veio pedir desculpa. Aqui? Sim. Só que, aí hoje, eu cheguei lá no meu quarto e tinha essa carta. Eu achei que vocês tinham recebido ela também. Vai. Querida Camille, quanta inocência sua pensar que eu realmente tivesse mudado. Nossa amiga... Peraí, peraí. Deixa eu ler. Nossa amizade já era. Peraí. Quanta inocência sua pensar que eu realmente tivesse mudado. Nossa amizade já era. Todo esse show que eu fiz de desculpas era uma farsa. Eu só queria me aproximar para dar informações para o meu melhor amigo. Então, vem cuidado. Suas... Bobas. Bobas. Peraí. A Amanda mandou isso? Então, eu não sei... Ai, eu vou matar ela. Eu vou mandar a mensagem pra ela agora. Vai ligar e vai resolver isso. Calma, eu não sei se foi a Amanda que mandou isso, se não foi ela. Eu só sei que eu cheguei lá no meu quarto e tava lá em cima da minha cama. Literalmente. Eu não tinha nada, eu não tinha mais nada além disso. Peraí, é que não faz sentido não ser a Amanda. Porque a Amanda foi lá e fez uma carta pedindo desculpa. E pediu desculpa. E na carta da dizendo, dá desculpa. E ainda falou do amigo, que seria quem? O urso. Então, será que realmente a Amanda se aproximou da gente aquele dia só pra tirar informações? Tá, mas por que quer mandar uma carta só pra Camila e não pra gente também? Então, é isso que eu achei estranho. Por conta que assim, na carta de desculpa, nós três recebemos a carta de desculpa. E porque essa só eu recebi. Inclusive, eu vim aqui achando que vocês tinham recebido a carta também. Amiga, com certeza a Amanda só se aproximou de você e daí tipo, a gente ainda é amiga da Amanda e você não. Mas na verdade, se a Amanda tivesse feito isso com você, eu não sou mais amiga dela. Mesmo ela não fazendo comigo. Gente, mas assim, é que não faz muito sentido. Porque eu tô falando com a Amanda o mesmo tanto que vocês estão falando. Ou seja, quase nada. Tipo, eu não me aproximei dela de novo. Contando que a gente ainda conversou falando de que não dava pra confiar tanto nela, né? E aí, vem essa carta. Essa carta realmente não dá pra confiar, né? Então, mas tava muito estranho isso. Pera aí, gente. Isso não é nada caro da Amanda. Só se realmente a Amanda foi obrigada a escrever isso. Mesmo que a Amanda seja louca e do lado do urso, ela não escreveu uma carta dessa nunca. Até porque ela ia querer enganar a gente, que ela é legal e aí a gente ia acreditar. Nada a ver isso aí. Eu acho que não foi a Amanda que escreveu isso. Olha, Nicole, eu também queria acreditar que não era a Amanda. Só que assim, nessa altura do campeonato, não tá dando muito pra gente confiar nela, né? Por conta das coisas que ela tá fazendo. Camille, presta atenção. Mesmo que a Amanda realmente fosse uma pessoa falsa e tivesse aproximado a gente pra, enfim, dar informações pro urso, ela nunca escreveu um negócio desse. Claro que sim, cara. Claro que não. Nicole, ela tá virando amiga do urso. Olha tudo que ela fez com a gente lá naquela casa. Mas ela não ia assumir tudo isso aqui numa carta. Nicole, olha tudo que ela fez na casa do urso. Você acha que ela não vai fazer uma carta falando isso? Independente se o urso obrigou ela ou não, se ela fez, é porque ela não é mais a nossa amiga. Ela tá fazendo o que o urso tá mandando de novo. Sabe o meu medo? Que ela realmente quer voltar a ser a nossa amiga e tudo, só que o urso tá ameaçando ela e não tá deixando. Eu também acho. Isso não é a cara da Amanda, gente. Mas também, não adianta, né? A gente conhece ela há anos já. Mas não adianta. Ai, o urso tá me ameaçando. Eu não tô nem aí. Ela devia ficar do nosso lado igual. Eu também acho. Só que agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer com essa carta, né? Eu não sei. Queimar ela? Uma boa opção. Vamos chamar a Amanda aqui pra conversar com a gente. Eu também acho que a gente vai fazer com essa carta.